Tô magra, né? E? E você tá gorda, né amor? Você acabou de pular nessa piscina igual a baleia do Sea World. Sabe aquelas baleias da Disney? Que pula na água e sai aquele aguão? É você, amor. Então aproveitando que a gente tá no mundo das águas, eu posso te dizer quem você é. Sereia? Uma p...